São Abraham Weintraub, essas falas dele, podem derrubá-lo, Ayrton? Só uma interdição vai derrubá-lo. Sabe o que é uma interdição? A doutora pode explicar também. A pessoa não está lúcida, perdeu o seu juízo, não consegue gerir os seus negócios, ou ficou louco, psicopata, ele é interditado. Alguém é nomeado para agir em nome dele, por favor. Vamos invocar uma junta médica para interditar esse maluco, não é? O que ele disse? Sim, olha, eu até estou... O ministro da Educação, tomar essa posição, de chamar os povos indígenas de coisa que não vale a pena levar a sério, o que mais que ele disse? Ele disse que era o outro ponto aí... Os ataques aos ministros do STF, por exemplo. O ministro Celso de Mello viu indícios de crime, esses ataques que ele fez. Sim, mas crime previsto no Código Penal, artigo 138, 139, é de formação injúria. Ele pode ser processado. O outro crime que se prevê também é no artigo 26, eu vou falar da Lei de Segurança Nacional. Eu que trabalhei durante muitos anos na autoria militar com a Lei de Segurança Nacional para defender as pessoas que colocavam contra o regime militar, hoje, estou lembrando que essa lei pode ser aplicada contra os generais, contra esses generais que ficam pregando, aqui o que diz artigo rapidamente, caluniar ou difamar o presidente da República, o Senado, o presidente da Câmara, o Supremo Tribunal Federal imputando falta definida como crime, ou ofensivo à sua reputação. É inquadrável também. O deputado Molon, do Rio de Janeiro, já falou isso, não é? Então, nós temos que ver, mas acontece o seguinte, esse pessoal tem muita força, porque o presidente dá a eles todo o poder, o presidente precisa de mais poder, ele precisa armar o povo para afastar os democratas da vida política do Brasil. Obrigado.